E aí galera do canal beleza com vocês aí pessoal tudo jóia e tranquilo galera também gravando mais um videozinho aí né pessoal hoje para trocar uma ideia sobre pneu remode tá muita gente fala né que não é bom usar pneu remode no carro né por questão de segurança né não sei o que várias pessoas aí no canal sabe galera que eu só uso o pneu remode no meu carro tá E aí um inscrito do canal e pediu para me falar sobre a minha experiência né galera a minha a minha o meu meu relato aí né sobre pneus remode tá galera bom é o seguinte galera eu uso o pneu remode no meu carro já tem mais ou menos uns quatro anos tá porque é o seguinte o meu pneu o meu aro né do meu carro era o 15 né pessoal então é caro né meu pneu pirelli original né um pneu Michelin um pneu que mais é o dia né meu pneu Firestone né ele tá aí na faixa de 300 conto aro 15 né pessoal né aqui onde eu moro tá na região de Cotia São Paulo né então de um tempo para cá legal tem dos tempos nos quatro anos para cá eu passei aí adotar o pneu remode no carro tanto na frente quanto atrás da pessoal e aí eu pago 90 reais em cada período né galera você vê que diferença né é de 300 conto a 90 né meu aí as pessoas falar mas tem a questão da segurança que pneu remode é perigoso não sei o que assim galera é no meu caso eu eu ando na moral sempre na moral tá não sei quando era moleque aí que a gente gostava de brincar de rachinha na rua ali né 21 anos 22 anos né primeiro carro ali o cara quer né fazer do tipo que para as gatinhas ele é o bonzão né o piloto de fórmula 1 né e aí eu de uns 4 anos para cá eu adotei o pneu remode que é 90 conto né pessoal só que é o seguinte galera o remode que eu pego é o remode de qualidade né e também aí eu não abuso da sorte tá galera eu ando na moral que eu respeito os limites de velocidade se é para andar 80 ela vai dar 80 né se a via é para andar 90 vai na 90 entendeu se é para andar sem eu não ando assim eu ando a 90 entendeu se é para andar 120 eu não ando a 120 eu ando a 100 então eu sempre respeitei aí os limites de velocidade né pessoal então é até porque se acontecer alguma coisa né eu consigo ali né se estourar um pneu alguma coisa assim a gente consegue ali com controlar o carro né você entrar numa curva ali né acontecer alguma coisa você tá numa velocidade baixa de 80 por hora você consegue dar uma segurada no volante ali né de boa né e aí é o é o seguinte galera eu acho que se for pneu bom de marca como michelan pirelli godier paisson né meu é tanto o novo né de marca quanto o remode ou recalcitado se você abusar da sorte é perigoso né meu então por questão de valores tá galera aí né eu sempre é peguei pneus remode estava já de qualidade o pneu que eu pego tá pago 90 reais em cada pneu se eu comprar quatro de uma vez o cara faz para mim por 70 conto cada pneu galera né né se eu for comprar um e faz 90 se eu pegar os quatro né ele faz para mim por 70 conto então é muita diferença né galera é muita diferença a borracha também que eu que eu que tem no pneu né nesse tipo que eu pego aí é boa para caramba chega durar mais de ano né meu quase dois anos é um pneu remode né no carro então eu aconselho assim galera para quem não corre muito tá para quem anda no certinho é e também para quem tá sem dinheiro né galera pegar remode é legal é óbvio se o cara tá com dinheiro para comprar um pirelli um budino michelan o pai só né o cara compra né é bom ter pneu novo no carro mas como eu né o mero brasileiro a gente vive duro né meu brasileiro só se fode né meu então é se o cara pegar um remode bom de qualidade né e também é andar na linha né meu é legal só que assim galera entre o remode o recalcitado eu prefiro mil vezes o remode né porque o remode é totalmente remoldado né agora o recalcitado ele vai só aquela capa né da onde o pneu que pega no chão né ele é recalcitado já fala né só é recalcitado aquela parte né que pega no chão o remode ele é totalmente remoldado né em cima de uma carcaça né de pneu já usado né aí é remoldado e todinho né agora o recalcitado ele tem só aquela parte né que vai no chão ali que é colado né é colado beleza galera então esse foi um videozinho aí para ajudar a inscrição do canal aí né o cara me perguntou tal se eu recomendo o pneu remode mas eu tô falando da minha experiência tá galera do meu relato aqui né também não aconselho essa pessoa não quer comprar né eu tenho medo de andar tal né eu já andei uns quatro anos e nunca deu problema né mas na moral né o pneu de qualidade né então vai de você aí se você tá com dinheiro para comprar um de marca e bom compra você tá sem dinheiro aí mas é quer pegar um remode de remode de qualidade procure né o melhor é que tiver aí a minha moral né meu sempre respeitando os limites da estrada e com sentindo segurança aí para se acontecer alguma coisa você se safar do pior né beleza gostou do vídeo dá um joinha se inscrever no meu canal também me sigam aí nas redes sociais arroba DJ Aldo Amorim no Instagram e DJ Aldo Amorim na fanpage do Facebook galera valeu forte abraço para vocês fiquem com Deus